O quadrinho aqui, ele não é direto, porque ele não diz com todas as palavras Pessoa tal é o feriado Mas ele indiretamente diz realmente aqui quem é o feriado, quem causou todos os problemas Não tenho dúvida em relação a isso Sejam bem-vindos para o Vendo Morcego, meu nome é Fábio Chegou, meus amigos, chegou o especial do Longo Dia das Bruxas Da dupla Jeff Loeb e Tinsale Um trabalho que a gente estava discutindo aqui no canal já faz um tempinho Desde que foi anunciado pela DC Comics sobre o que seria esse especial Seria uma continuação, seria outra coisa envolvendo todo o universo do Longo Dia das Bruxas E o fato que esse quadrinho é basicamente sim uma continuação de tudo que a gente viu Já sendo feito pelo Lobo e pelo Seio E ao mesmo tempo ele meio que explica o que aconteceu no final do Longo Dia das Bruxas Quem é o feriado? O quadrinho meio que, não digo diretamente, mas indiretamente ele destaca aqui Essa pessoa é o feriado Então vou fazer uma breve sinopse aqui Ao mesmo tempo discutir o quadrinho em si Quais são os problemas Eu vi alguns probleminhas aqui Quais são as virtudes Tem boas virtudes aqui Esse quadrinho tem coisas bem interessantes E ao mesmo tempo entrar no bloco de spoilers Então para falar sobre os segredinhos que nós temos Neste quadrinho Desta dupla aí tão famosa E basicamente eles estão criando o universo aqui do Longo Dia das Bruxas Eu diria isso Antes de continuar, não esqueça então de curtir esse vídeo Para ajudar esse vídeo a subir nesse YouTube Meu Deus, se você é novo ou nova Aproveita e se inscreva Porque todo dia tem vídeo aqui no canal E fique de olho então na barra de tempo Aqui na barra de rolagem do YouTube Para ver a separação dos blocos Para você não pegar o spoiler Beleza? E o Dia das Bruxas O Halloween está chegando em Gotham City O vilão Homem Calendário Começa a cometer alguns roubos em Gotham City Envolvendo joias Todas ligadas aos meses do ano Cabendo ao Batman fazer a investigação E tentar encontrar o bandido Enquanto isso Nosso protagonista reflete junto ao Gordon O passado e o envolvimento dos dois Com o Harvey Dent O Duas Caras E sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes Entretanto Uma pessoa do passado volta para Gotham City Em busca do vilão Duas Caras E isso acaba fazendo com que o caminho do Homem Morcego E do antigo promotor público da cidade Se cruzem Visto as ações então do Homem Calendário E dessa pessoa do passado E quando esses caminhos se cruzam Os segredos do passado Também são revelados Antes de continuar Sempre lembrando que a primeira postagem Tem um outro de quadrinhos Coto-scoto Dá uma olhinha com o hotel Que é grato em seu bolso Inclusive tem até um Nintendo Switch Com 700 reais de desconto Caso você tenha interesse É um produto nacional Até fica a dica Além disso tem as promoções Rolando na loja da Panini Também caso você tenha interesse E se você for fazer suas compras Na Amazon Lógia da Panini Magazine Luiza Shopping ou qualquer outra loja Na internet Use um dos links que estão aparecendo Na sua tela Dessa maneira você me ajuda A manter esse projeto de Batman ativo Eu muito obrigado Então é isso meus amigos Nós tivemos todas aquelas entrevistas De Jeff Lobby e Tinsale Dando uma despistada No que envolver Esse quadrinho Se era uma continuação de tudo Se era uma coisa que revisitava O Lom Dia das Bruxas E no final das contas É uma continuação Basicamente de tudo É uma continuação De Vitória Sombria Até porque nós temos A figura do Robin Aparecendo Dentro desse quadrinho É uma continuação Também nos especiais Porque nós temos referência A família do Gordon Em seus vários aspectos De certa maneira Não é um universo Aqui ligado A cronologia Na verdade Não é de certa maneira Não é Algo ligado A cronologia normal Do Batman Até porque A Bárbara É citada aqui Como sobrinha Do comissário Gordon Ou do tenente Gordon E não a sua filha Seguindo basicamente Os aspectos Que foram elaborados Nos quadrinhos antigos Que envolvem Todo esse universo É engraçado Quando um quadrinho Do Batman Faz muito sucesso Ele segue O seu próprio caminho O Cavaleiro das Trevas Tem todo o seu universo Lá com Batman 1 E assim por diante Batman 1 É um quadrinho Que faz parte Da cronologia Do Amor Cego Mas ao mesmo tempo Funciona como Algo apartado Para esse universo Do Frank Miller Já o Long Dia das Bruxas Ele funciona também Para a cronologia Do Batman De certa maneira Mas ele também É algo apartado Hoje em dia Porque ele segue Também Um ritmo diferente Uma proposta diferente Outra maneira De você aqui Encarar Essa realidade do Batman Então eu acho interessante Como essas coisas funcionam E no mais Aqui então Nós temos a reunião De vários fatores Que envolvem Toda a construção Que foi feita Pelo Lobo Seio Com personagens Aí famosos Além do Batman O Gordon Nós temos também O Harvey Sendo abordado Aqui como duas caras Nós temos também O Homem Calendário Que sendo o vilão Da vez Um personagem Que ele era usado De outra maneira Nas outras obras Dessa dupla Que acaba assumindo A responsabilidade De ser o antagonista Da vez mesmo E não só ser um cara Ali que está Observando tudo E eu achei interessante Trazer realmente O Julian Day Vivendo Algo um pouco mais direto Como vilão Realmente Até porque Não é um personagem Tão explorado Nos quadrinhos Assim Como vilão Na galera do Batman Ele é um personagem Que faz parte Da galera de vilões Do Batman Mas ele nunca é Digamos explorado Nesse sentido A gente lembra Só de uma historiezinha Que foi escrita Pelo Scott Snyder E o Tom King No começo Lá do Rebirth E depois o personagem Não foi tão explorado Assim na minha opinião Então é bacana Ver o Lobe E o Sale Explorarem Este personagem Dentro dessa roupagem Nessa história E o fato é Que o personagem Que vem do passado Para a vida Do Harvey Para a gente explorar Algo importante Na trama Traz todo o significado Que foi O Longo Dia das Bruxas Pelo menos Na revelação De quem é O assassino feriado Porque Dentro do texto Do Lobe No Longo Dia das Bruxas As coisas eram dúbias Você tinha dúvida De quem podia ser O assassino Se era O filho lá Do Falcone Se era outra pessoa Se era o próprio Duas Caras E assim vai indo A própria Gilda Também O quadrinho aqui Ele não é direto Porque ele não diz Com todas as palavras Pessoa tal É o feriado Mas ele indiretamente Diz realmente Quem é o feriado Quem causou todos os problemas Não tenho dúvida Em relação a isso Por mais que eu ache Que o desenho Do Tinceu Esse sim Já deixava muito claro Quem era Um dos assassinos Do feriado Quem era O feriado Especificamente Eu até cheguei a destacar Isso na minha resenha De O Longo Dia das Bruxas Que o desenho Do Sail No final Deixava bem claro O que a Gilda Dent representava Para o quadrinho Especificamente Então eu acho Que na verdade Esse especial Corrobora muito Com o que foi estabelecido Com lá A narrativa do Sail Dentro desse quadrinho Muito famoso E premiado Então Pode talvez Ser frustrante Para algumas pessoas Que o quadrinho Ser indireto Em relação A revelação Da Gilda Dente Mas eu não vejo Isso como um problema Porque de novo A narrativa Do Longo Dia das Bruxas Era um tanto Quanto clara Nesse sentido A trama ainda Deixa algumas lacunas Do que envolve Passado de alguns Personagens Que sumiram Que sumiram em uma história E não apareceram Em continuações Então talvez Uma história A mais Para tentar Elaborar Alguns contextos Seria interessante Mas um todo Meus amigos Eu vou dizer Para vocês Que esse quadrinho Aqui ele resgata Muito o que é O espírito de leitura Do Longo Dia das Bruxas Vitória Sombria Dos especiais Do Longo Dia das Bruxas Ou melhor Dos especiais Dia das Bruxas Que é aquele encadernado A capa laranja Eu gostei muito De ler Esse trabalho Ele tem 50 páginas Em média E é uma leitura Muito bacana De você fazer Muito gostosinho Tal qual foi Para mim A leitura O Longo Dia das Bruxas Tal qual foi Ler o Vitória Sombria Também É aquele mesmo quadrinho Não maçante Você não se enche O saco de ler É uma leitura Que você faz Até de certa maneira Rápida E por incrível Que pareça Uma das críticas Que eu tinha No Longo Dia das Bruxas Não se repete Aqui no texto Do Lobo Eu não achei Que o Lobo Foi muito didático Muito repetitivo Aqui dentro Da sua escrita Especificamente Eu não achei Que realmente O cara Se repetia No contexto Do texto Com o desenho Eu gostei muito Acaba que O quadrinho Sana Alguns problemas Do Lobo Pelo menos Na primeira leitura Que eu fiz Talvez relendo Eu possa encontrar Um detalhezinho Outro que eu não gostei Nesse aspecto Mas uma primeira leitura Eu realmente Não tive Muito problema Nesse sentido Então pô Para mim Foi uma leitura Bem bacana De se fazer Tirando vícios Sanando vícios Que me incomodavam Nas obras anteriores Da dupla O que tem como Crítica negativa Aqui no quadrinho É o desenho Do Tinseio Porque o desenho Está aquém Daquilo que a gente Conhecia dos trabalhos Anteriores Do desenhista Eu sei que o desenho Dele já tem Uma aura Um pouco mais Cartunesca Talvez Sai daquele aspecto Normal do design Que a gente conhece Dos personagens Que a gente vê Nos quadrinhos Convencionais Ele realmente tem Um trabalho Diferenciado aqui O desenhista Só que se comparado Ao que a gente Via do seio Anteriormente Nas próprias obras Do Longe das Bruxas Vitória Estombria E etc Você vê que o desenho Dele está Meio cru Talvez Ele não expressa Realmente Aquele desenho Bonito Que a gente via Nos trabalhos Anteriores Por mais que tivesse Esse aspecto Mais cartunesco Ainda assim Você vê dentro Do traço Do lobe Uma estética Elegante Aqui a gente vê Um pouquinho De declínio Nesse sentido De novo A narrativa Funciona muito bem O seio sabe Contar muito bem A história Inclusive Possivelmente O texto Do Jeff Loeb Funciona muito Porque o seio Está fazendo aqui A parceria Com o lobe Tem até alguns Momentos que a gente Vê ali O homem calendário Conversar com Outro personagem Que é até Num confessionário De uma igreja Que a cena É muito bonita Em si A narrativa Os quadros Ali são muito Bem feitos E dá toda a Profundidade Do que envolve Os personagens Que estão conversando Naquela cena É ótimo É fantástico Nesse sentido Mas realmente Ali você vê Que se comparado Com os trabalhos Anteriores O seio Deu uma decaída No design Dos personagens Na elegância Do seu traço Mas eu acho Que isso não Compromete O quadrinho Não vai fazer Com que o quadrinho Seja horrível Seja muito ruim De ler Na verdade Continua sendo Uma leitura Muito agradável Obviamente Se você não gostava Dos quadrinhos Anteriores Não gostou Longo Dia das Bruxas Não gostou De Vitória Sombria Eu não sei Se vai ser A mesma coisa Para ti Se você vai Curtir esse trabalho Na verdade Eu acredito Que vai ser A mesma coisa Para você Se você não gostou Dos trabalhos Anteriores Eu não sei Se esse aqui Vai ser adaptado Para o teu gosto Também Eu só não acho É muito pertinente Ou que traz Algo relevante Para o universo Longo Dia das Bruxas Na verdade Assim É um especial Só para a gente Voltar aquele mundinho Curtir esses personagens Curtir a história Do lobo E do seio E tá bom Não acho Que ele traga Algo a mais A não ser Se é um tanto Quanto direto Barra indireto Na revelação De quem é o feriado E vamos falar Um pouquinho De spoilers Agora então Meus amiguinhos Então sendo aqui Direto em relação Ao texto Que é indireto Meus amigos Sim O quadrinho Deixa Tanto quanto Claro que A Gilda Dente É o feriado Quando a gente Vê o Julian Day Encarando A Gilda Dente Você vê Ele relacionando Referindo-se a ela Como feriado Você vê a discussão Do homem calendário No confessionário Com a Gilda Dente Destacando isso Falando Falando O charada O charada tem as charadas A mulher gado Tem isso Eu tenho o calendário Por que você Foi roubar Isso de mim E mesmo quando O Batman Pergunta para o Harvey Dentro Para o Duas Caras Quando o caminho Dos dois personagens Se cruzam Para salvar a Gilda O Batman Fala Por que você quer Tanto a Gilda E qual é o problema Do homem calendário Com a Gilda O Batman Não fala exatamente O que o Harvey Revelou para ele Mas é meio claro O que aconteceu Aqui E o que o Batman Sabe E que o Duas Caras Sabe envolvendo A Gilda Dente Então se eventualmente Existia alguma dúvida Que a Gilda Era o feriado Isso não existe Mais De novo Para mim No final do quadrinho Quando o Seu fez lá Aquele momento Que a fornalha Faz uma sombra Na Gilda Dente E parece um presídio Barras de presídio Na cara da personagem Já estava mais do que claro Que a Gilda É o feriado Ou era o feriado Enfim Aqui A coisa fica mais clara ainda O que acaba ficando Como lacuna Na trama aqui É o fato do começo Quando a gente vê A Gilda fugindo De um manicômio Ou de um instituto Para pessoas Que são criminosas Ali não diz necessariamente Que é uma prisão O que a Gilda fez Entre o Lungo e das Bruxas Até esse especial Para ela ser presa E para ela fugir Da prisão E ir atrás do Harvey Porque eu acredito Que não teria sentido Ela ser presa Por causa dos crimes Do feriado Porque tem essa questão De condado Jurisdição e etc Isso teria que ser Colocado para Gotham City Talvez a prisão dela Ou o julgamento dela Ela deve ter cometido Alguns outros crimes Para ter sido aprisionada Outras coisas Tem todo um passado A Gilda Dente Aqui né Deveria lançar o especial Batman O nome das bruxas Gilda Dente Para a gente saber Todas as entranhas Que envolvem Então essa esposa Ex-esposa do Harvey Eu gostei dessas explorações Que envolvem também O Batman e o Robin O fato do Batman Não confiar muito no Robin O Robin ainda está No começo de carreira Mas que a edição Dá os encaminhares Aqui para o Batman Entender que ele precisa Confiar mais no Robin E ao mesmo tempo A gente vendo Aqui o Robin Meio que notando A questão da violência Do Batman Tem um momento Que o Batman Espanca ali O homem calendário Com suas mãos sangrando Até e o Robin Fica no fundo Olhando assim Meio tipo Tu foi meio pesado Aí né Batman Precisava ser assim Ele não fala Necessariamente desse sentido Mas você vê Que o pensamento Do Robin Está meio contrário Ao que o Batman fez Então é interessante Como o Lobo Vai criando esses paralelos Aqui da confiança E não confiança Ao mesmo tempo Da maneira como O Robin pode enxergar O Batman Então é um quadrinho Assim que ele trabalha Também aqui A relação de Batman E Robin Uma coisa que Começou a ser explorada No Vitória Sombria Mas que aqui Começa a se aprofundar Mais um pouco E eu gostei especificamente Do momento que o Gordon Pede pro Batman A possibilidade do Robin Acompanhar a Bárbara Ali no Trick and Treat O Doce e Travessuras Ali do Halloween Do Dia das Bruxas É uma coisa que parece Meio estranha né Porque você Coloca esse aspecto Mais fantasioso Mais infantil Talvez Pra aquele momento da obra Mas que faz sentido também Além do mais Ver a Bárbara Vestido com Batgirl É interessante Porque o primeiro momento Que a Bárbara Vestiu o traje Como Batgirl Pelo menos Em algumas adaptações Ela fez isso Pra ser uma espécie De fantasia De fantasia mesmo Pra Halloween Pro Dia das Bruxas Então você casa Uma coisa com a outra Ou melhor Na verdade talvez Uma festa fantasia Que ela teve que usar Esse traje de Batgirl Então é legal Você ver Esse easter egg Você ver a Bárbara Aparecendo um pouco mais Não só a esposa Mas também a sobrinha E é legal Eu acho que Valeu a pena Como uma curiosidade Pra ver esses personagens Trazendo então Minhas considerações Meus amigos Eu acho que esse quadrinho Talvez tenha um pequeno potencial De deixar algumas pessoas Chateadas pelo fato De ele ser um pouco Mais direto No que envolve Os crimes do Longo Dia das Bruxas E o vilão especificamente Mas eu acredito Que ele vai pegar muito Aqui no saudosismo Mas não no saudosismo Que seja aquele Saudosismo pobre Que só usa o nome do quadrinho Pra trazer uma obra Assim bem Fraquinha Bem horrível Pode ser que a trama Aqui não traga Nada demais Mas ela cumpre A sua função narrativa Aqui de ser bem agradável E trazer o espírito Que eram os quadrinhos Anteriores dessa dupla Então eu curti Eu gostei Me diverti com o quadrinho Tem os seus problemas Tem as suas virtudes Então pra mim É uma leitura Que eu acho bacana E se fizerem o universo Do Longo Dia das Bruxas Eu leio feliz Tranquilamente Você chegou a ler Você curtiu esse trabalho Não gostou Acha que não precisava Existir um especial Do Longo Dia das Bruxas Acredita que valeu a pena Ter mais um quadrinho Especificamente envolvendo A dupla Traga esse comentário Aqui embaixo Quero saber tudo de você Bem comprever Deixa o morceguinho Pra simbolizar Que você ficou Até o final do vídeo Muito obrigado Curta, compartilhe Se inscreva no canal Se você é novo ou nova Marque o sininho Pra você noticar Nos vídeos Eu estou ficando por aqui Como sempre No final do vídeo Nós temos os membros Do canal A galerinha que mantém Este canalzinho aqui de pé Agradeço demais A colaboração de vocês Bem como de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Meu amiguinho É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui